Quem inventou o Brasil? Na sopa de letras desta semana, a nossa dica é um livro do jornalista Franklin Martins. Ele trabalhou nos principais meios de comunicação do país, foi ministro da Secretaria de Comunicação no segundo governo do Lula e faz essa pesquisa já há algum tempo sobre a música popular brasileira. O Franklin Martins já tinha escrito uma trilogia sobre a música do século XX para frente, no período em que há registro, gravações, registro fonográfico. Agora o Franklin está lançando o volume zero desta série chamada Quem Inventou o Brasil? Por que é volume zero? Porque é para trás, é o período do Império e o comecinho da República, uma fase em que não havia registro fonográfico. Então você tem partituras das músicas mais eruditas e tem muita música passada através da tradição popular. Então é uma pesquisa de garimpagem, ele foi atrás de quase 300 músicas do período do Império e do começo da República, que ajudam a contar a história do Brasil, da cultura, de como é que se relaciona a música popular e a música erudita. Um trabalho muito legal e está registrado neste livro e também no site que leva o mesmo nome. Quem Inventou o Brasil? Para quem gosta de música e da cultura brasileira, é a nossa dica. Sopa de Letras desta semana. Inventou o Brasil. Inventou o Brasil. Inventou o Brasil. Legenda Adriana Zanotto